Oi, Miguel. E aí, tudo bom? Saudade. Também. Eu marquei o horário na agenda dele e hoje eu consegui. É mentira, é mentira. É que eu vou muito a espetáculo de teatro pra fazer meu blog, né? E aí... E aí ele tem problema de agenda. Ué, é que a família quer gravar só no dia que eu tenho pauta marcada. Eu queria gravar toda semana, ele que não quer gravar comigo. Eu vou gravar, vou vir mais. Ó, eu vou falar pouco hoje que eu tô com dor de garganta. Miguel, sabe o que eu acho? Que fizeram aqueles bonequinhos voodoo. O voodoo, hein? E estão espetando porque tá dando doendo aqui, ó. O problema é descobrir quem foi que fez, hein? Tá picando a minha garganta, Miguel. E se fizeram isso pra eu não falar... Não, mas você tem santo forte, não vai pegar nada, não. Mas quem que tá pegando essa semana? Que barraco que foi aquele no Saia Justa, Fabiola? A Paula Lavini, essa moça que tem uma vida assim tão regrada, né? Animadinha, digamos. A vida dela tem umas animações assim. Não, ela fica falando da vida da outra, ela vai falar que a Bárbara Gans é homossexual, assim, de uma forma pra, tentando deixar a Bárbara numa Saia Justa, como se ser homossexual fosse uma vergonha. Eu não entendi também essa da Paula Lavini. Hoje em dia... Ou como se for... O preconceito cada vez menos, né? E outra, como se for homossexual fosse uma coisa que tivesse que esconder. Será que a Paula vive com gente... Ela é sumida, a Bárbara é sumida, não tem problema. Pelo menos ela é sumida, né? E será que a Paula vive com gente que esconde o que faz na cama? Canta aquela música do Caetano, canta, Miguel. Não é, não, porque o Caetano compôs Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço. Eu não posso cantar que eu tenho voz, ah. Fala do Menino Vadil. Pensão flutuante no Rio. Menino Vadil. Ai, que tia que era o Menino Vadil, hein, Caetano? Deixa eu falar uma coisa. Paula, menos, pô. Tem que respeitar o jornalista. A Bárbara estava ali como jornalista. Ela também falou da Mônica Bergamo e pegou muito mal. Falou que a Mônica é encalhada. Como que ela sabe da vida da Mônica? E mesmo se soubesse, a Mônica é uma jornalista e a Paula tem que respeitar os jornalistas. E não tem nada que ver falar da vida pessoal dos jornalistas. Porque ao contrário da Paula e do Caetano, os jornalistas não levam os fotógrafos da revista pra tirar foto em casa, entendeu? E a Paula, a Paula, e a Paula Bulamar aqui nessa história toda. A Paula Bulamar que eu não sei. Que sempre viveu ali com o Caetano, com a Paula Lavini. Sempre formaram um triângulo de amizade, de amizade. Né? O que ela tá falando da vida da outra, gente? Vamos se olhar, né? Ai, criando coisa feia. Agora é aquela Sofia Abraão, aquela ex-redelde, que agora se enfiou na Globo, o Fiuk deu um jeito de enfiar ela na Globo. E os dois voltaram, e aí eu publiquei que ele perdoou um deslize dela. Menina, você sabe que é verdade. Você sabe que é verdade. Aí fica ameaçando de processo, que coisa feia. Eles acham que vão me intimidar e que me dá. Eu não tô desafiando a justiça, nunca faria isso. Mas eu não tenho medo de ameaça não, viu? E outra, artista que não apronta não tem que processar ninguém. Já viu o Tony Ramos fazendo uma coisa dessa? Bom, porque ele não faz nada dessa. Entendeu? A gente inventa, ele sabe que a gente inventa. A gente inventa alguma coisa do Tony Ramos? Não, ué. A gente inventa alguma coisa da Cláudia Abreu, que é uma atriz super discreta, que não fica expondo o relacionamento dela na rede social, como a Sofia Abraão fez com o Fiuk. É verdade. Ela ficou expondo que nem uma louca, aquele namoro. Agora ela não quer que fale. Agora ela não quer que fale, por favor, né, querida? A gente não tem quem pra puxar seu saco, não. Se precisar falar bem, nós vamos falar, mas se precisar falar mal também, vamos falar. Porque aqui a nossa função, pelo menos a minha, a tua, é contar pro público a verdade, entendeu? O que eles querem saber. Não ficar passando a mãozinha na cabeça e falando que é tudo bonitinho. Nosso patrão é o leitor, é o internauta, é você. É isso mesmo. Esse povo da novela lá, o do Amor à Vida, o Caio Castro, a Maria Caçadeval, eles ficam no escurinho? Eles ficam no escurinho, ela fica no escurinho de uma forma, ela é bem eclética, né? Ah, ela é. A Maria. A Maria do sátira, do teatro. Ela é, é isso. Ela é do babado. Ela é do babado. Será que vocês me entendem? E é bonita ela, né? Lida, lida. E boa atriz, eu chamo a atenção. Boa atriz, ela tá indo muito bem na novela. Ela é o par romântico Caio Castro da novela. É verdade. Qual foi o nome da minha personagem? Eu não lembro o nome da personagem. Patrícia, Patrícia. E assim, aí ela e o Caio Castro estão ficando mais uma relação aberta. Porque ele, apesar de ela ser eclética, ela tá bem apaixonadinha por ele, porque eu fico sabendo. Acho que ele deve mandar bem, apesar dele, dele... Tá, entendi, entendi. Ele manda bem. A gente entendeu. Falam que ele manda bem. A gente entendeu. Aí ela... E ele também é eclético, né? Ele, ele... É. Ah, não sei. Acho que todo mundo... Ah, deve ser. Ele é povo do teatro, da televisão, tudo é eclético. Ninguém é de ninguém, imagina. E aí? Aí ela, ela tá... Eles estão ficando escondidos, porque ele não quer assumir em público. Ah, escondido. Ele não quer assumir a Maria como namorada, porque ele tá catando, tá passando rosto em tudo quanto é fã. Ah, tá aproveitando, né? Tá famoso. Tá famoso. O cara é bonito, gostosão. Tá numa fase boa, pareceu pelado na novela. Mas a Maria tá aceitando? Ah, por enquanto ela tá, né? É assim, é o que tem pra hoje, né? Ô, Vamiola, e a Moranguinho? A Moranguinho! O Ná, eu tô sem voz. O Ná, o de Moranguinho, o casal deslumbrado da vez. O Ná, o de Moranguinho. O Ná, o de Moranguinho. Ai, que moça bonita, né? Aquela Moranguinho. Eles pensam que eles vão ser famosos pra sempre, né? Ah, vão, claro. Né? O Ná, o Ná é eterno, né? Tipo a Azusa. A Anitta pensa também. Tipo o cantor mesmo, que a gente sabe que nunca vai morrer. É o Náldo. A gente vai sempre ter o Náldo. Ah, é uma grande voz da MPB, né? Aham. Então, aí teve uma festa em São Paulo semana, né? Como é que eles estavam na festa? Ah, ficavam lá, aquela cinchete de não me toques. Aí o pessoal pedia pra tirar foto a Moranguinho. Vai, daqui a pouco. Eu não consigo entender como alguém pede eu tirar foto com o Moranguinho. Eu de escola, eu juro. Em vez de eu ficar com raiva da Moranguinho, porque ela é ridícula, eu fico com raiva da pessoa. Por que que vai pedir pra tirar foto com o Moranguinho? Vai espantar barata em casa. Ô, Fabiola, o Luan Santana ainda existe? Como assim, Miguel? Ele deu uma sumida, né? Não. Ninguém nem falou nele. Domingo tava no Faustão com a Jade. Ah, e voltou, tá. Voltou. Com a Jade. A Jade do clone? Não, a namorada. Ah, namorada. Aí o pessoal ficou falando que achava que o namorado tava meio forçado ali, a situação no Faustão. Ah, foi exibir a namorada, né? Foi, foi. Uma necessidade que esse povo tem de exibir, né? Aí depois eles falam que quer privacidade. Eles querem privacidade. Agora é o seguinte, tem uma outra história que eu fiquei sabendo, que a família do Luan Santana, principalmente os pais, eles estão preocupados que a Jade engravide. Mas vai engravidar como? Ó, Miguel, como? Ah, entendi. Se fizessem camisinha, entendi. Porque eles viajam muito. Só que assim, não é sempre que ela viaja. Porque às vezes ela tem que ficar no Brasil ou... Mas ele já faz as coisinhas, Fabiola? Ou lá na cidade dela. Faz as coisinhas, sim? Ah, não sei. Não sei. O pai e a mãe acham que faz. Tá. Aí ela tem que ficar lá na... Ela tem que ficar pra estudar, porque ele estuda. Tantinho da menina. Só que assim, né? Eu fiquei pensando, até comentei no blog, não tem muito perigo, porque quem mais viaja com ele é o personal trainer dele. Por que você está rindo? Eu não vou fazer comentário nenhum. Não, o que eu quis dizer é que ela não viaja tanto assim, Miguel. Entendi. É porque ele tem que ficar malhado, né? Agora ele está fortão, né? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então não tem muito perigo dessa menina engravidar. Miguel, essa semana que eu publiquei a nota falando da história da Jade, mas não fui eu que estou fazendo de santa, mas não fui eu que disse que escrevi que ele estava no namoro, não fui eu que disse que achava que o namoro era fake, não fui eu que disse. Eu apenas repliquei o que eu vi nas redes sociais, o pessoal comentando. Ai, que coisa forçada. É que o povo está falando. Ai, que forçação de barra. Eu apenas repliquei. Aí ficaram dois dias minha ameaça de morte. Ai, gente, que povo. Os fãs do Luan, eles têm dinheiro de defender. Mas eu acho que não precisa baixar o nível. Eu também vou respeitar um pouquinho, né? Eles falam muito palavrão. Sabe como é que fala lá em Minas? Respeito é bom e eu gosto. É, mas pode continuar por mim. Se quiser continuar me xingando, pode xingar, porque as notícias continuarão saindo. O que for verdade vai sair aqui no blog. Desculpa aí. Miguel, obrigada. Ah, eu gostei. Volta semana que vem. Claro, a gente sempre se diverte, né? Eu vou marcar a agenda dele. Aí fala do seu blog, o pessoal lê. Pessoal, entra lá, r7.com barra teatro. Você vai saber tudo sobre os palcos do Brasil. E o Miguel vai estrear uma peça em breve. Mentira, da Fabíola. Eu vou é cantar o Caetano. Canta, Menino Vadil. Menino do Rio. A intenção flutuante do Rio. Eu gostei do Menino Vadil. O que é o Menino Vadil, hein? Sei lá, deixa pra lá. Tchau. 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 Tchau.